Me tira aqui os olhos para me tirar a boca. Me tira aqui, olha só um pouco, sabe? Tira! Não, não, não pode tirar, muito bem, muito bem. Não, 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 não. Tira a minha boca, meus olhos, sabe? Não abre os olhos, não tá pegado, hein? Me puxa, me tira, e depois a gente fala, sabe? Muito bem, muito bem. Muito bem a gente fala assim. Tira um pouco daqui, mirar na vaga, mirar na vaga. Que legal, não? É a mesma lei, é assim? O Sr. Pataio Pedro vai dizer. Isso dá para mulher mesmo. A minha vaga. Como você fala, por ir para ficar com a fai, não é por semana. Você pode ir para o tempo? Deixa eu me pular. Deixa eu me pular. Deixa eu me pular. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá.